O que é você? Eu sou você do futuro e a gente precisa falar sobre os nossos investimentos. E aquelas ações daquela empresa que eu comprei? Como é que tá? Faleu. Mas e a startup que eu investi? Fechou. E o fundo de investimento? Vamos fazer do jeito certo? Se tem futuro, tem Cocred. Quem pensa no futuro, investe na Cocred. Aqui, seu dinheiro rende de verdade. Eu não volto no tempo, hein?